Jornal da Terra. Começa agora, Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Jornal da Terra. As autoridades, servir o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviços, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim, é ser privado dela, ser escravo da desinformação. É por isso que eu digo diariamente aqui, meu amigo, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São cinco horas e três minutos. Guarda Municipal de Osasco prende trio de assaltantes que agia no centro da cidade. Polícia Militar descobre refinaria que aceitava pagamento de drogas com cartões de crédito em Osasco. Em Itapevi, campanha da vacinação contra a gripe é prorrogada até o dia dez de maio. Pancadão, funk, ruas e praças da cidade de Osasco está com os dias contados. Vamos tratar desse assunto já já com a vereadora Andréa Capriotti. Festa do trabalhador de Santana de Paraíba acontece na próxima quarta-feira, primeiro de baio, em seis bairros. Dois vereadores da Câmara de Osasco vão se enfrentar no ringue. É verdade isso aí. A atleta de Aracariguama fecha contrato de três anos com o Santos Futebol Clube. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. Cinco e quatro em São Paulo. Eu vou, antes de passar aqui os nossos contatos, pra você que está ouvindo a M1330 participar desse programa, vou conversar aqui na ponta da linha, está conosco, pra não tomar muito tempo da vereadora Andréa Capriotti, que gentilmente se dispôs a falar conosco hoje. Vou conversar com ela agora. Uma boa tarde, vereadora. Boa tarde, Rodrigo. Como vai? Vou ver, vereadora, e muito mais contente por saber desse seu projeto, que me parece, pelo que eu entendi, já tem aí a anuência, tem a boa vontade dos seus pares da Câmara de Osasco, que pretende acabar com os pancadões. Olha, esse é um hábito que São Paulo está copiando o Rio de Janeiro e que atormenta muita gente, né, vereadora? É, na realidade, porque, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer você ter me ligado e colocado ao vivo, pra poder explicar melhor, porque muitos falam, é, você está contra o funk, você está contra a música, nada, nada disso, não é contra o funk, não é nada quem dança o funk ou quem faz, muito pelo contrário. Eu só quero organizar, regularizar o funk na cidade, né, porque muitas vezes é feito em praças, em vias públicas, em parques e jardins, e não é todo mundo, vamos dizer, que curte. Regularizar, a senhora quer dizer o quê? Levar isso pra casas noturnas, ambiente, onde devia ser, né? Colocar em lugar adequado, ou seja, onde tem os seus devidos isolamentos acústicos ou condições ambientais, né, que assegurem a inexistência de qualquer perturbação ao sossego. É isso que eu falo, em regulamentação é isso, né, levar um clube, vamos supor, o Hortência, ele tem acústico? Então, vamos lá. Sim. Quem é que vai organizar? Primeiro, eles vão entrar pela Prefeitura, pedir uma autorização, Ministério Público, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, todos envolvidos. Claro. Por quê? Além de realizar o programa, o baile, né, dentro do salão, eles vão fiscalizar, tem menor, a bebida, as drogas, queira ou não, rola. Isso não tem como fugir. Boa. Não podemos tampar o sol com a peneira, né? E eu gosto de esclarecer e deixar bem, assim, claro as coisas, pra que não fale, olha, você tá levando pro outro lado. Não, muito pelo contrário. Do mesmo jeito que existe o samba, o sertanejo, tá bom, vamos lá, vamos pro funk, vamos respeitar todos os tipos de crentes, religiões, enfim. É aqui, nessa casa, é o que eu tento fazer. E pra minha surpresa, fiquei muito mais, assim, contente, porque tem uns colegas, tanto José Zajucco, Rogério Lins, que estão apoiando e outros mais, né? Agora, vereadora, assim, me parece que a molecada tem um público, como a senhora disse, tem um público que gosta disso. Eu não consigo chamar isso, essa é uma opinião aqui desse apresentador, não é da vereadora, não. Eu não consigo chamar isso de música, evidentemente. Não sou contra nenhum gênero de música, acho até que existem algumas produções de funk de boa qualidade, mas a grande maioria é basicamente colocar uma base e sair falando um monte de palavrão. e um incitamento, muitas vezes, exacerbadamente à sexualidade e alguma coisa que aí me preocupa muito, que é denegrir a figura feminina. Isso é uma coisa que é uma marca, infelizmente, do funk carioca e que eu acho que é o lado mais perigoso dessa história toda. É, na realidade, Rodrigo, é o que eu falo. O ser humano em si, ele tem que saber, né? Aonde entrar, aonde sair, como se comportar. Sim. Né? Então, nesse meio, há em qualquer meio, como, sabe, do samba, do rock, tem tudo. Então, você tem que saber com quem você está. Então, a minha finalidade é essa, colocar realmente nos lugares adequados para que tenha uma fiscalização e que você não é obrigado a ouvir a partir do momento que eu goste. Né? Né? Então, é assim que funciona. Como vou, um exemplo, se eles não gostam do samba, não vou fazer o samba perto deles. E vice-versa. Então, nós temos que respeitar qualquer tipo ou qualquer música que seja. Porém, é, tem músicas, sim, que falam muito sobre o sexo, muito sobre... E estende-se a tudo, né? Sim. Então, no meu ponto de vista, eu fazendo, regulamentando os projetos de lei, e espero que tenha apoio do executivo, que eu acho que não vou ter muito... Problema. Muito problema. Muitos problemas, né? Uhum. Nós vamos poder regularizar e todo mundo vai sair satisfeito de toda a situação. Vai agradar a todos. É óbvio, né? Não é todo mundo que vai me apoiar. Como tem várias críticas já. Uhum. Se você já está com o projeto, basicamente, porque você está pedindo opinião. Por isso mesmo, que eu estou aqui para isso, para aceitar as críticas, as sugestões, os elogios, e fazer dessa casa que seja a casa do povo mesmo. Quero que todo mundo participe. E para que isso aconteça, eu preciso do povo do meu lado. Vereadora, em que estágio está? O senhor já arredondou o texto desse projeto? Vai ouvir ainda alguns segmentos? Inclusive, digamos, o segmento que vai, de alguma forma, ver a sua atividade cerceada, ou pelo menos limitada, enquadrada, que é esse pessoal que promove esses pancadões? Ou já está tudo formatado? Agora vai para apreciação de comissões, e depois para os gabinetes, e depois para a plenária? Rodrigo, olha, por enquanto está no papel, no meu gabinete. Já formalizei o projeto de lei, está aqui comigo, tudo bonitinho. Pretendo, até quinta-feira, protocolar. Porém, independente, vamos dizer, se vai passar, se não vai, eu fiz de coração, e tentei, assim, ajudar, realmente, a minha cidade. para que seja uma cidade simplesmente digna de chegar aqui e falar, olha, aqui é a cidade de Osasco, como está sendo, em muitos lugares que eu tenho ido. Osasco, parabéns. muitas das vezes que eu encontro o governador, ele fala assim, você, vereadora, daquela cidade, imagina, você é uma senadora. Então, isso é orgulho, é orgulho para mim, e não só para mim, como para todos os vereadores dessa casa. Então, a partir do momento que o meu povo colocou eu aqui, vou fazer assim, dar o meu suor, dar o meu sangue, para que seja a cidade de Osasco o exemplo em todos os lugares. Vereadora André Capriotti, conversando aqui conosco, aqui no Jornal da Terra. Vereadora, primeiro, vamos reiterar esse parabéns pela ideia, pela forma como está conduzindo as coisas, com cuidado, respeitando as opiniões contrárias, as informações do outro lado. Eu queria mudar um tantinho a conversa aqui. Tem uma nota aqui, é óbvio que eu não devia estar nem rindo, mas vai rolar mesmo essa luta entre o vereador Alex da Academia e o vereador Rogério Silva? Ó, eles vão lutar. Eu vou pensar minha colega Karen Gaspar que vai fazer uma comigo. Opa! No gel e tudo, vereadora? No gel e tudo. Vai ficar engraçado essa... Vai ganhar notoriedade, hein? Vai ganhar. Já pensou? Mas olha, eu tenho certeza que é uma boa finalidade que os dois estão fazendo isso. É uma luta bem fraternal, vamos dizer assim. nada de contrapartido, nada, muito pelo contrário. Os dois têm academia, os dois são professores, né? Então, acho que é justo eles fazerem essa demonstração, sim, e trazer o esporte para a nossa cidade, mais ainda. Deixa eu só explicar aqui, o meu diretor está dizendo aqui que eu não expliquei qual é a luta. A luta. É o gigantes do ringue. É o gigantes do ringue. Aqui, assim, as gigantes da Câmara. Opa! Você puxou a sardinha para os meninos aqui, né? É verdade, é verdade. Agora, vereadora, aproveitando e falando do vereador Rogério Silva, depois daquele episódio, que o... Eu sei que não é de seu partido, né? Agora entramos na sessão fofocas com o Rodrigo Lobo. Eu me lembro do André Capriotti. Ô, vereadora, mas acalmou a coisa aí, porque houve um momento que aconteceu um estresse por conta desse foco relacionado ao PSC, que não tem nada a ver com o restante da casa, mas houve um estresse entre o Executivo e o Legislativo, tudo equalizado, na sua opinião? Olha, é o que eu falo, todo lugar, toda a sua casa, né? Vamos dizer, todo marido e mulher tem suas brigas, né? Então, aqui não tem diferença, não. Mas, como eu digo, todo mundo tem o direito de opinar, todo mundo tem o direito de expor, né? O que é melhor para o povo. E creio eu que ele achou dessa forma. Então, quem sou eu para julgá-lo? Mas está tudo, como se diz, tudo sob controle, tudo em ordem, graças a Deus, que os 21 são, vamos dizer, todos nós, pé no chão. bem firme. Vereadora, queria agradecê-la pela gentileza, pelo carinho com esse espaço que é da população, que é dedicado a Osasco e toda a região. Queria dizer que esse programa estará acompanhando a tramitação também desse projeto. Parabéns pela ideia, nós vamos acompanhar de perto. E também vamos aqui fazer, começar agora a campanha, hashtag vereadora Andréia contra vereadora Karen Gaspar. Vamos criar aqui. Ô, Rodrigo, posso dar uma enfechadinha só? Já que você pegou uma outra linha de raciocínio, posso pegar você também agora? Pois não, vereadora. Então, eu tenho um projeto de lei também que já protocolei, já está tramitando pela casa, que é a inserção de ex-detentos na sociedade. Então, esse projeto também está já a mil. Tá, só poderia repetir para mim, vereadora, que eu não comprei. Posso, é um projeto de lei que diz a inserção de ex-detentos na sociedade. E esse também está na fase de protocolar ou já está? Já está protocolado, já está em andamento. Está passando por comissão agora? Já, já. Então, esse daí é a fase do... Porque, assim, eu penso que todos nós somos falhos, erramos e somos dignos de uma chance. Claro, claro. E eu acredito muito no ser humano. E eu acredito num país melhor. Então, o primeiro projeto meu que dessa casa foi a inserção de ex-detentos. Ou seja, o que é a inserção de ex-detentos? Todas as empresas dentro de Osasco, elas terão o quê? Reservar 10% da sua vaga para ex-detentos. E até mesmo para os detentos dentro do CDP. Isso que eu ia perguntar. Haverá também essa busca de gerar mão de obra, trazer mão de obra dos CDPs aí, né? Sim, também. Olha, para o feminino, para o masculino e Fundação Casa. Vai se estender. Muito bom. Podemos esquecer das mulheres que quando são presas, eu imagino que... Eu imagino, não, eu já há muito tempo convivo com a reportagem policial, que, inclusive, são abandonadas pelos seus companheiros. Companheiros, é. É muito mais difícil a vida da detenta do que do detento. Voltar à sociedade. Verdade. E aqui em Osas nós temos dois centros de detenção. Masculino, um feminino e a Fundação Casa. Muito bom, vereador. Esse também nos mantém informados, terá todo espaço para falar, para, enfim, para levar isso para a população, para que saibam que está tramitando na Casa, início de caminhada, mas está tramitando esse projeto que realmente é de uma valia enorme. Parabéns, vereador. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o carinho de vocês. As portas aqui do gabinete estão abertas. Hora que vocês precisarem, estou à disposição. Tá bom, vereador. Uma boa tarde. Muito obrigado pela atenção. Igualmente para vocês. Um beijo para todos. Um abraço. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5h18 em São Paulo, três homens foram presos neste sábado por agentes da Guarda Civil Municipal de Osasco depois de roubarem três diferentes vítimas na região central. A prisão aconteceu na Avenida Maria Campos próximo ao viaduto Inescolino. Durante o deslocamento por ruas da região central, os agentes da Guarda Civil foram chamados por uma das vítimas que afirmou ter sido roubada por três homens nas proximidades do viaduto Inescolino. Ao realizarem as buscas, os agentes se encontraram com o trio de suspeitos ainda próximos ao local do crime. Ao serem revistados, foram encontrados diversos objetos roubados. Na delegacia, duas das vítimas confirmaram se tratar dos assaltantes. Com os criminosos foram apreendidos três aparelhos celular, um canivete, cartões de banco e documentos. O caso foi encaminhado ao primeiro distrito policial de Osasco na Vila Pestana. Na quinta-feira, 25 de abril, a Câmara Municipal de Itapevi serviu de sede para o debate sobre a primeira etapa preparatória que elencou questões que serão apresentadas na quinta Conferência Municipal da cidade. Representantes do poder público, movimentos populares, sindicalistas, empresários, entidades de classe e organizações não governamentais participaram do evento que seguirá em mais três encontros ao longo de maio. A reunião abordou o tema participação e controle social no sistema nacional de desenvolvimento urbano. Durante o debate foram discutidas problemáticas sobre a regularização fundiária e a revitalização urbana, temas de muita importância para o governo de Itapevi e outros municípios vizinhos. A Conferência das Cidades tem o desafio de identificar os avanços e resultados das conferências anteriores e quais as questões centrais em torno dos problemas e dificuldades na implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. A cidade de Jandira vai começar a atacar seu déficit de moradias populares tentando atrair para a cidade empreendedores que queiram construir unidades habitacionais para a faixa dos 0 a 3 salários mínimos. Como diferencial, o município está preparando um projeto de lei que dará benefícios fiscais às construtoras. As unidades poderão ser encontradas ou contratadas tanto pelo programa federal Minha Casa Minha Vida ou o estadual Casa Paulista ou ainda a combinação dos dois projetos. As unidades a serem construídas serão destinadas aos que hoje são beneficiados com o aluguel social, que são as famílias que ocupam áreas de risco ou estão em condições de vulnerabilidade social. Mas há uma dificuldade na cidade de Jandira que é a escassez em áreas públicas e particulares para a construção dessas unidades. Uma solução apontada pela administração e que terá de ser levada em consideração é a possível verticalização dessas construções. Idosos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, gestantes e mães de recém-nascidos têm um prazo maior para se imunizarem contra a gripe. A campanha de vacinação contra a doença acaba de ser prorrogada até o dia 10 de maio pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Secretaria de Higiene e Saúde de Itapevi, 50% das pessoas pertencentes ao público-alvo já receberam a vacina desde o início da campanha, iniciada no dia 15 de abril. A expectativa é de que até o final do período de vacinação o maior número de pessoas do grupo de risco seja imunizado. Para receber a vacina, o munícipe deve comparecer à UBS ou Unidade de Saúde da Família munido do cartão de vacinação de segunda a sexta-feira. Segundo o governo federal, neste ano foram distribuídas cerca de 43 milhões de doses da vacina para 65 mil postos de saúde em todo o país. A vacina, fabricada com vírus inativado, protege contra os três principais vírus em circulação no Hemisfério Sul e não oferece risco à saúde. Contudo, quem apresenta alergia severa ao ovo deve procurar um médico para receber orientações. Policiais militares estouraram na noite de sexta-feira uma sofisticada refinaria de drogas que funcionava no Jardim Bussocaba, em Osasco. No local, foram apreendidos três quilos de cocaína pura, e 159 gramas de maconha, além de uma máquina Cielo para compras de entorpecentes a débito e crédito. Onde nós vamos parar, hein, cara? Duas mulheres foram encontradas com crianças no local em meio às drogas. As crianças eram utilizadas para acobertar e disfarçar o crime. A polícia também apreendeu uma balança de precisão, uma balança mecânica e duas peneiras. Um indivíduo acabou fugindo do lugar ao perceber a aproximação dos policiais. As mulheres foram encaminhadas ao 2º DP de Osasco, indiciadas por tráfico de drogas e recolhidas à cadeia pública feminina. Jornal da Terra Apresentação Rodrigo Lobo 5h23 Máquina da Cielo para apagar a droga. Onde nós vamos parar com isso? Agora, é bom a gente agora tentar entender como que essa máquina foi parar lá. Provavelmente legalizada a partir de um negócio fraudulento. Porque essas máquinas são cedidas pelos bancos e por essa entidade aí, a Cielo, para comércio. Então, algum comerciante repassou isso ou algum CNPJ Fajuto repassou isso. Mas a ousadia da malandragem é uma coisa que nos surpreende a cada dia. A ousadia é demais. Outro dia, noticiamos aqui em Osasco também, em Caracuiba, um disco de drogas, um delivery. Aí agora, vai pagar como? Com débito ou crédito? Corra, filho. Estou meio quebrado aqui. Está uma pendura no cartão meu aí. Foi recusado o seu cartão. Pá, pá, pá. É, parcela. Vou parcelar você, filho. Vou parcelar sua dívida. Porque é o seguinte, né? Não pagou, para os caras morrem, né? Meu Deus do céu, cara. 5h25 em São Paulo. Vamos conversar agora com... Segunda-feira é dia de conversar com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mais. Sua coluna, Você Não Sabe, Mas Precisa. Ele vem aqui toda segunda-feira para traduzir para nós números das pesquisas que o Instituto Mais faz, se dedica a fazer na região oeste da Grande São Paulo e também pesquisas de outros institutos que, por alguma maneira, a gente resolve focar aqui. hoje e como desdobramento também dos números que ele trouxe na última intervenção, na última coluna dele sobre o crescimento dos evangélicos, especificamente na região oeste da Grande São Paulo, Marcos Agostinho, uma boa tarde para você. Hoje nós vamos falar do quê? Falar de qual igreja evangélica cresceu mais na região oeste. Uma boa tarde, Marcos. Estamos aqui de volta com a coluna Você Não Sabe, Mas Precisa. E nesta coluna vamos abordar com vocês os desdobramentos da pesquisa que fizemos a respeito da religiosidade na região oeste da Grande São Paulo. Já mostramos aí que houve um crescimento dos evangélicos na região, assim como em todo o Brasil. E nesse momento vamos divulgar dados inéditos a respeito do ranking das denominações evangélicas. Bom, ranking, qual é a igreja que mais tem fiéis na região oeste da Grande São Paulo, hein Marcos? Então nós temos aqui já adiantando para vocês a Assembleia de Deus é a igreja evangélica que possui o maior número de membros na região oeste. Ela ocupa o primeiro lugar com 6,1% dos que se declararam evangélicos. Isso nós estamos somando tanto aqueles que dizem que pertencem à Assembleia de Deus Madureira como pertencem à Assembleia de Deus Ministério de Belém. Em segundo lugar vem a Congregação Cristã no Brasil com 4,9%. A Igreja Universal com 2,3% ocupa o terceiro lugar seguido da Igreja Mundial com 2%. Nós temos três igrejas denominações evangélicas empatadas em quinto lugar com 1,5% cada uma. A Deus é a Roma, a Igreja Batista e a Sara Nossa Terra. Renascer com 1,2% Testemunho de Jeová com 1,1% Igreja Condrangular com 1%, completa um quadro das dez maiores igrejas evangélicas da região extra-grana de São Paulo. 5,27% em São Paulo Assembleia de Deus 6,1% Congregação Cristã no Brasil 4,9% Universal a terceira E aí nós já vemos a Igreja Mundial se aproximando na quarta colocação Marcos Agostinho em 2009 você fez uma pesquisa que também levou em conta que também fez essa pergunta sobre as igrejas que tinham mais fiéis no campo evangélico que tinham mais fiéis na região oeste da Grande São Paulo de lá pra cá de 2009 pra cá pesquisa PRM de 2009 PRM de 2013 houve grande variação Marcos? Olha, muito interessante essa pergunta que você me fez pelo seguinte as assembleias elas mantiveram praticamente o mesmo ritmo em 2009 quatro anos atrás assembleias somadas de Belém e Madureira tinha 6,2% hoje tem 6,1% a congregação tinha 4,7% agora tem 4,9% a Universal tinha 1,6% agora tem 2,3% a Internacional da Graça tinha 1,2% então essas igrejas de certa forma mantiveram o mesmo ritmo de crescimento o que nós notamos a diferença é o seguinte é que houve um crescimento no conjunto de todas essas igrejas sim e qual é o que se aponta como maior novidade entre as duas pesquisas? Olha a nossa maior novidade detectada nessa pesquisa aqui foi o crescimento da Igreja Mundial a Igreja Mundial ela tinha aproximadamente 1% de fiéis era 0,9% para ser mais exato e agora ela tem 2% ela praticamente dobrou nenhuma denominação evangélica da região conseguiu alcançar esse índice o crescimento que houve nas outras denominações foi um crescimento residual um crescimento pequeno uma manutenção um subir um pouquinho outros caíram um pouquinho já a Igreja Mundial ela teve um salto quantitativo muito expressivo bom 5 e 29 em São Paulo estamos aqui conversando com o Marcos Agostinho na sua coluna você não sabe mas precisa bom Marcos você falou aí desses números relacionados à Igreja Mundial que cresceu dobrou a sua a quantidade de fiéis na região oeste da Grande São Paulo saltando mais que dobrou de 0,9% para 2% e entre as 10 mais houve aumento percentual de quais dessas denominações olha a soma das 10 maiores denominações evangélicas em 2009 somava 19,7% somando os fiéis das 10 maiores evangélicas de 2009 era 19,7% em 2013 somando as 10 maiores denominações religiosas evangélicas em 2013 essa soma chega a 23,1% houve um acréscimo em um número real de 3,4% no número de fiéis das 10 maiores igrejas isso representa um acréscimo de 17% de número de fiéis nessas 10 maiores igrejas então está havendo uma fidelização daquelas pessoas que apenas diziam evangélicas aquelas que frequentavam várias denominações há uma certa fidelização e o que nós constatamos é o que tem puxado a fidelização dessas igrejas são aquelas denominações que tiveram origem na igreja universal que é a igreja mundial e a igreja da graça e para acentuar ainda mais essas novidades é o seguinte houve uma espécie de canibalização que é o termo que é utilizado no mercado da igreja mundial para a internacional da graça a igreja internacional da graça aparecia no ranking das 10 maiores igrejas evangélicas em 2009 e hoje ela não aparece ela aparece como das igrejas importantes só que ela não aparece no índice das 10 mais ao passo que a igreja mundial saltou do décimo lugar para o quarto lugar então justamente o quarto lugar era ocupado pela igreja internacional da graça então nós estamos percebendo aí que os discípulos que eram que eram membros que eram faziam parte do staff vamos assim do Edudinho Macedo conseguiram galgar novos espaços e agora estão brigando por esses espaços que espero que seja uma briga sadia para levar todos ao caminho de Deus 5h32 conversando o Jornal da Terra conversa aqui com o Marcos Agostinho diretor do Instituto Mais Marcos para a gente encerrar o nosso papo de hoje encerrar a coluna de hoje você não sabe mas precisa explica para a gente qual desses números todos que você colocou aqui para a gente esse crescimento da igreja mundial também o crescimento da congregação a manutenção da Assembleia de Deus como como igreja com a maior igreja neopentecostal com 6,1% que influência esses números todos esse aumento dos evangélicos pode ter na sociedade como um todo olha vou tratar primeiro da importância política político precisa de voto e quantidade de voto ela é essencial para que você consiga se eleger e quando você encontra um grupo de eleitores de cidadãos sob a batuta ou sob a regência sob a influência de um líder religioso fica entre aspas mais fácil você atingir esse público que é um público formador de opinião né talvez talvez esse embate que houve em 2010 a respeito do kit gay a respeito agora do marco feliciano da questão do aborto todas as questões polêmicas que envolvem a igreja terão influência assim na eleição de 2014 agora para a presidência da república tivemos agora realizada em brasília em frente ao congresso nacional a eleição do líder da assembleia de deus que é a maior dominação no país né e teve uma grande mobilização e esse líder né ele já manifestou apoio a dilma ele não apoiou a dilma em 2010 mas já declarou apoio a dilma em 2014 e muito provavelmente ele vai transmitir o pedido desse apoio para os seus fiéis então em que pese as divergências que existem entre direita e esquerda entre católicos e evangélicos já existe um posicionamento político de um grande líder da assembleia de deus favorável a dilma outro aspecto bastante importante também é que esse evangélico ele tem um perfil o perfil do evangélico é o perfil da classe C é daquele que mora na periferia é daquele que procura curar suas enfermidades suas doenças pelas orações e muitos deles recorrem a esse tipo de cura porque não encontram na saúde pública a solução dos seus problemas né e esse esse mesmo morador de periferia é aquele que tinha membro da sua família desempregado é aquele que tinha uma situação inferior do ponto de vista econômico e agora passa a consumir também então o mercado inclusive passa a ter atenção para esse consumidor inclusive as próprias igrejas denominações religiosas passam a ter produtos específicos para esse setor como canais de tv a cabo como lojas específicas livrarias acampamentos hotéis até mesmo viaja da CVC né então a importância desse segmento é extremamente importante temos que estar atento tá certo 5 e 36 essa foi a coluna você não sabe mas precisa o meu amigo Marcos Agostinho aqui no Jornal da Terra ele que sempre traz e traduz os números das pesquisas tanto do Instituto Mas quanto outras aqui para que a gente possa entender espero que vocês tenham compreendido esse cenário importância do crescimento dessas igrejas se você é de alguma delas entende internamente como isso funciona se você não é entende já deu para dar uma entendida qual o papel de cada uma também no aspecto além do aspecto político o aspecto econômico como ele mesmo colocou aí 5 e 36 em São Paulo esse é o Jornal da Terra A sua cidade é nossa notícia Jornal da Terra A Prefeitura de Itapevi estendeu o prazo para o parcelamento das dívidas relacionadas a tributos como IPTU e ISS através do programa de recuperação fiscal o Refis com a medida os contribuintes tem até o final do mês de junho para realizar o parcelamento com tranquilidade o Refis possibilita a remissão de créditos tributários aos contribuintes que estão em atraso com o pagamento de impostos isso é assegurado através da redução dos valores das multas moratórias e juros sobre os débitos pendentes a partir do número de parcelas combinadas entre contribuintes e Prefeitura permitindo o refinanciamento da dívida do inadimplente com o Tesouro Municipal com mais 60 dias praticamente para realizar a renegociação os contribuintes devem se dirigir à Secretaria de Receita situada na sede da Prefeitura na Avenida Presidente Vagas 405 na Vila Nova Itapevi munidos de documentos pessoais e dos carnês de impostos o atendimento acontece segunda e sexta-feira das oito da manhã às cinco da tarde lá no Piseo Terrio lá da da Prefeitura o programa que já beneficiou mais de dois mil contribuintes foi levado a quinze bairros em quase dois meses e a medida será mantida nas próximas semanas obedecendo um calendário elaborado pela Secretaria de Receita isso é importante exatamente dizer isso o prefeito Jaci me falou na sexta-feira que além da prorrogação desse refis também essas unidades da receita que estão circulando pelos bairros vão retornar nesses 60 dias aos bairros onde já estiveram para que pessoas que já perderam por acaso por algum motivo perderam a primeira oportunidade possam agora efetivamente regularizar a sua situação com o fisco da Prefeitura de Itapevi já virou tradição e este ano não poderia ser diferente na próxima quarta-feira primeiro de maio a Prefeitura de Jandira realiza a quinta festa do trabalhador com grande shows e muitos prêmios as atrações desta edição incluem a cantora Negra Li Negritude Júnior Edu Lencioni Riki Inati Vitor Miranda e Miriam Raquel para participar dos sorteios é preciso trazer um quilo de alimento não perecível um dos prêmios será um celta a zero quilômetro além de eletrodomésticos e eletroeletrônicos no dia do evento os participantes receberão um cupom para participar do sorteio a festa acontece a partir das duas da tarde na praça de eventos na rua Elton Silva sem número no centro de Jandira vou falar em festa do trabalhador a prefeitura de Santana de Parnaíba convida toda a população da cidade para participar depois de amanhã primeiro de maio de uma das festas que será realizada em comemoração ao dia mundial do trabalho nesse ano a prefeitura inovou e ao invés de três bairros a festa do trabalhador que está que está na sua décima sétima edição vai acontecer em seis bairros diferentes pela manhã haverá festa no bairro 120 depois no parque dos eucaliptos e também no bairro cidade São Pedro na parte da tarde as festas acontecem no bairro colinas da Anguera jardim São Luís e parque Santana às seis da tarde cada festa terá uma programação toda especial com diversas atrações e shows com artistas locais que prometem animar toda a população em todas essas festas além das atrações haverá sorteios de diversos brindes como tablets TVs de LCD bicicletas e uma moto zero quilômetro em cada um dos bairros onde a festa vai ser realizada a festa do trabalhador é uma realização da prefeitura de Santana de Parnaíba por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na manhã desta segunda-feira o prefeito de Baruiri Gil Arantes sancionou o projeto Tarifa Cidadã a iniciativa é similar a de São Paulo no qual o usuário utiliza ônibus municipais por um período e paga apenas uma passagem para implantar o sistema em menos de quatro meses de mandato foi preciso muitos estudos da recém-criada pasta de transporte e mobilidade urbana no caso de Baruiri o sistema implantará a integração total nas linhas de ônibus da cidade e será possível utilizar o benefício com cartão bem fácil embora o projeto inicial determine a utilização de três conduções em duas horas pagando apenas uma tarifa o estágio inicial determina que sejam duas conduções com a tarifa uma pessoa que sai com uma passagem de um determinado bairro durante duas horas pode ter dois embarques o benefício estará em vigor a partir do feriado de primeiro de maio em comemoração ao dia do trabalhador também isso em primeiro de maio a casa do trabalhador de Baruiri mantida pela secretaria de desenvolvimento econômico e trabalho vai realizar no dia 30 de abril uma programação especial aos munícipes o evento que ocorrerá durante todo o dia vai contar com a presença de mais de 15 empresas que farão um mutirão para a captação de vagas oferecendo oportunidades em diversas áreas para os cidadãos desempregados a programação também vai contar com a presença da banda da guarda municipal e cantores e animadores da secretaria da cultura que levarão a diversão e entretenimento aos presentes para participar o munícipe deverá comparecer a casa do trabalhador de Baruiri localizada no setor amarelo do ganha-tempo municipal portando atenção em RG CPF o PIS e a carteira profissional os vereadores de Osasco Alex da academia do PDT e Rogério Silva do PSC anunciaram que devem se enfrentar no ringue nos próximos dias a luta se confirmada para a parte do evento Gigantes do Ring o evento Gigantes do Ring agora chamado de GDR Brasil Evolution é organizado há 40 anos e desembarcou em Osasco para uma temporada de lutas na cidade para dar maior visibilidade ao evento Michel Cerdan organizador das lutas já abriu conversas com Alex da academia e Rogério Silva para integrarem o cartel de lutadores e se enfrentarem em um confronto entre vereadores a luta que deve atrair a atenção dos moradores de Osasco ainda não tem data definida porém ela pode acontecer já no próximo dia 5 de maio quando Gigantes do Ring será gravado novamente na cidade no ginásio Geodésio na cidade das flores hoje vereador Rogério Silva fez parte do cartel de lutadores do evento durante os anos 90 e já se mostra ansioso por poder participar pela primeira vez de uma luta em sua cidade natal já Alex da academia apesar de não ter experiência nos ringues já participou de campeonatos de fisiculturismo ambos são proprietários de academias em Osasco Jornal da Terra Jornal da Terra a sua cidade é nossa notícia são 5h45 em São Paulo muito interessante essa notícia os vereadores isso é novidade toda a vida nunca vi isso os vereadores está certo aqui que o vereador Rogério Silva já foi integrante dos gigantes do ringue quem não lembra na TV Gazeta tinha um Fantomas aqui eu não me lembro dos outros personagens mas era uma comédia aquilo o Caveira o Aquiles é verdade o Michel Cerdan que é o dono o Michel Cerdan é o dono do negócio e ele também não estava o Michel Cerdan que é pai do Paulo Cerdan lá da Mancha o que a gente sabe é que os dois vereadores estarão disputando essa luta para fazer uma grande promoção vai ser lá no ginásio Geodésio na cidade das Flores em Osasco e aí a gente vai ter que aguardar agora aí também fica a sugestão da vereadora Andréa Capriotti de fazer a versão feminina dessa luta imagina que legal agora é evidentemente uma uma situação diferente dois vereadores está certo que os dois são atletas aqui agora precisa ver se na hora o vereador Rogério Silva se o Ralf estivesse na linha aqui agora ele já ia dizer que o vereador Rogério Silva poderia não entrar na hora do ring porque o vereador Rogério Silva é aquele que outro dia tirou o partido dele o PSC em bloco para não votar um projeto que veio do prefeito Jorge Lapas e que por isso custou o cargo do secretário de comércio lá de Osasco enfim cinco e quarenta e seis em São Paulo está na hora de falar de esportes aqui no Jornal da Terra vamos conversar com o Jefferson Miro boa tarde Jefferson Boa tarde tudo bem tudo bem tudo beleza boa tarde para você e para os ouvintes do Jornal da Terra olha espera aí calma calma quem faz a pergunta aqui sou eu você responde tá bom vamos organizar isso aqui senão nós vamos fazer uma luta de gigantes do ring entre Rodrigo Lobo e Jefferson São Miro os carecas os carecas aliás eu não gostei daqueles comentários que andaram fazendo na foto que você postou lá no Facebook eu tenho cabelo você não tem nenhum fio eu tenho mas o pessoal gostou disse que você não está careca não só eu hein pois é as minhas amigas né que elas vêm lá para me salvar né o Jefferson eu estava lendo aqui uma notícia nós temos aqui uma história engraçada que o vereador dois vereadores vereadores mesmo de Osasco vão fazer vão para o ring nos gigantes do ring dá para acreditar no negócio desse vai ter um telecatch exatamente vai ter um telecatch não mas é verdade um deles inclusive o Rogério Silva já fez parte do elenco lá do Michel Cerdan lá dos gigantes do ring que agora tem um outro nome chama é GDR gigantes do ring Brasil GDR Brasil Evolution em Itapevi nós tínhamos um cara lá o tinha um rapaz meu amigo esqueci o nome dele agora Castelão Castelão o Castelão foi do foi do gigantes do ring aí eu gravei eu gravei uma propaganda para ele de rua em 2004 ele soltava a música do rock o Castelão por isso você não foi eleito vereador Castelão mas ele foi foi lutador lá do 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 eleito essa luta aí que o pessoal está fazendo aí de Osasco é por uma boa causa não é? está ouvindo a vereadora falar né Lobo? isso sim sim isso é importante então vale a pena a luta viu? sim agora a gente também vai fazer uma campanha aqui para rolar a versão feminina Karen Gaspar contra André Capriotti você não eu quero essa fila quero ficar no camarote exatamente inclusive com todo o respeito que me devem as vereadoras além de serem muito atuantes são vereadoras são mulheres muito bonitas eu tenho certeza que daria mais audiência do que o o vereador Rogério Silva contra o Alex Academia vamos falar de coisa séria evidentemente que esporte é uma coisa séria bom o Jefferson antes da gente falar do esporte da região nós tivemos aí a rodada do final de semana do campeonato paulista temos aí os cruzamentos prontos aí para a semifinal né? então a semifinal do campeonato paulista já foram definidas as datas e o horário né Lobo? também também isso isso a primeira partida a semifinal será lá em Mojimirim Mojimirim e Santos certo vai ser no sábado às três e meia da tarde certo e agora o clássico né? sim entre São Paulo e Corinthians ficou para o domingo a partir das dezesseis horas sim e aí você está com medo ou não? lá no lá no lá no isso vai ser lá no como é que vocês falam? lá no panetone quanta maldade então você não está com medo não né? medo, medo, medo claro que estou com medo isso aí claro quero dizer que no domingo eu desligo tudo não me perturbo tem um elemento dessa emissora aqui? a internet sua também não funciona oi? a sua internet também não funciona não cai a rede dos celulares na minha cai internet cai tudo cai tudo agora se o São Paulo ganhar não cai não é incrível mas tem um elemento que trabalha nessa emissora que não estou vendo ali que ele quando tem que tratar de trabalho com ele ele é econômico nas respostas mas aí um dia quando o Corinthians ganhou do São Paulo lá em outro dia aí nem lembro que dia foi esse dia atrás o cara me perturbou mandou um monte de mensagem no meu celular é lógico que eu não paguei um mico em dizer que recebi né? fiquei quietinho mas entrou aí eu devidamente bloqueei ele já não chega mais o seu celular viu Jefferson já está bloqueado está quase bloqueado no seu já está bloqueado também para eventuais nem gaste dinheiro com isso agora vamos falar agora do esporte da região só um minutinho tem uma notícia agora que estourou agora tá? bomba o Júlio César já estava tudo certo para ele ir para o Vasco Júlio César? do Corinthians do Corinthians ah tá estava em transação lá para ir para o Vasco um monte de alface ó aí é o seguinte ele publicou agora há pouco no Twitter que por pendências contratuais sua ida para o Vasco lá não deu certo continua jogador do Corinthians tá certo ele ô Júlio César tá bom tá certo meu filho vai passar três meses para receber um? não lá três meses é no Fluminense lá não recebe lá ele ganha passe livre não é nunca lá não é nunca lá então é igual na Lobo Picaretations é a mesma coisa também agora o esporte na região você nós conversávamos durante o dia e você me disse uma coisa que eu não sabia o Itapevi Futebol Clube não está disputando não está na disputando a segunda divisão é isso? não, não não está na segunda divisão está o time de Cotia o do Itabão da Serra e o Osasco o Osasco aqui da região Oeste Osasco Futebol Clube isso Osasco Futebol Clube e o Itapevi não consta então a gente precisa falar lá com o presidente para ver o que que houve tá bom e o Itapevi não vai participar desse campeonato de 2013 vou ligar para ele agora será que ele me atende o telefone com o celular? será que ele me atende? na verdade assim eu acho que ele não não, nem vou tentar eu acho que ele não me atenderia porque eu tenho tentado falar com o meu amigo gente boníssima mas deve ter rolado algum problema prometo trazer a informação aqui falando com o próprio Marcelo Neres o presidente do Itapevi Futebol Clube agora fora isso nós temos você tem mais alguma notícia do esporte da região aí? não está acabando o tempo tem tempo aí então não? pode falar o campeonato de futebol de Itapevi vai começar no domingo dia 19 ah tá resolveram isso lá né? isso resolveram o problema lá era a questão do faz me rir é para provar lá o orçamento para pagar os juízos lá entendi então já está tudo definido no dia 19 de maio às 9h30 no estádio André Nunes ter o casco lá das equipes do Portela e Rainha é isso vai ser jogão outra coisa aqui tem jogador tem duas jogadoras do Red Bull de Itapevi que foram convocadas para a seleção brasileira aliás eu fico muito feliz com isso porque isso é um mérito do trabalho já de 8 anos da Secretaria de Esportes que investe nesse time de handball é um time de ponta mantido por uma prefeitura com salários simplórios imagino eu mas ali tem muita organização e garra dessas meninas você tem o nome das duas atletas aí? é... você não tem? esse é a Agatha que é a goleira e a Patrícia a armadora central tentar falar com ela parabéns qualquer forma ao handball de Itapevi que realmente já está não é de hoje hein 6, 7 anos que está aí no no topo da do ranking nacional é isso inclusive sábado às 16 horas elas jogam contra o Pinheiros aqui em Itapevi lá no rutinário da Coab certo jogassem nós vamos acompanhar essa partida lá tá bom mais alguma coisa meu amigo? não, e os judocas Itapevi que conquistaram 20 medalhas na Liga Paulista saiu até do jornal Itapevi em foco eu acho que merece a gente mencionar esses rapazes aí claro eu tenho uma notícia aqui Jefferson que pra gente encerrar que é o seguinte nós temos um helicóptero ainda? temos é... nós tem um jogador morador e que também atuou na região toda ali não só em Araçarigua onde ele é natural mas atuou em Barueri Itapevi atuou em Cotia que é o jogador Lucas Ianesi que foi contratado fez um contrato de 5 anos com o Santos Futebol Clube ele é tido como uma como uma grande promessa o Santos tem o pessoal do Santos tem esse olhar clínico pra... você é um cara do esporte muito mais que eu do futebol você sabe né se os caras fizeram 5 anos de contrato é porque o menino deve ser bom de bola eles devem acreditar Lucas Ianesi que tem 16 anos Jefferson vamos dar tchau aqui tá quinta-feira a gente volta aí com muito mais notícias aí no Jornal da Terra ah é quarta-feira isso mesmo quarta-feira é feriado é quarta-feira não tem jornal os caras aqui da rádio vão ficar livres de mim vai ter uma programação musical bom aí você volta na quinta-feira na quinta-feira ao vivo então tá bom meu amigo um abraço valeu um abraço bom tá terminando aqui mais uma edição do Jornal da Terra onde é que tá meu texto aqui porque se eu não tiver um texto eu não sei o que eu vou falar aqui cara eu sou meu tapado achei aqui ó tá chegando aí meu amigo Ademir Laurentiis e o som do sucesso Jornal da Terra volta amanhã 5 da tarde aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br diariamente servido o povo da região oeste da Grande São Paulo porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela ser escravo da ignorância um abraço faze bem e não esqueça onde não há informação mora a especulação termina aqui Jornal da Terra Jornal da Terra a página oeste da nossa Grande São Paulo Jornal da Terra de volta amanhã 5 da tarde Jornal da Terra Jornal da Terra Jornal da Terra